Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo em ordem? Hoje eu vim aqui no Marcelão aproveitar, mexer no sistema de arrefecimento trocar o óleo do carro que tá precisando e a gente vai mostrar os produtos que eu comprei, beleza? Bora deixar bastante like nesse vídeo, quem é novo aqui no canal convida a se inscrever e ativar as notificações do YouTube pra não perder nenhum conteúdo aqui do Subcompanhia, fechado? Todo mundo de máscara aqui, todo mundo comportado, todo mundo com a sua distância, né? O lavador tá ali, ó lavador, ó lavador lá, ó lavador de máscara, vamos ver aqui, vamos ver quem mais tá aqui Quem mais tá nesse canto? Ó o Marcelão lá já, ó, ó Marcelão, dá um salve Ó o Gui, cadê o Gui? Vamos atrás do Gui, galera, eu tô de celular hoje porque eu, ó o Gui ali Cadê o Gui? Todo mundo de máscara, o Gui tá com a máscara azul calcinha Azul carcinha Azul carcinha, ó lá, ó Tô gravando no celular hoje porque eu trouxe a câmera e esqueci do cartão de memória, que beleza, né? Mas vamos lá que dá pra ver Bom, aqui é os produtos que eu comprei, que é indicação do Marcelão É ou não é, Marcelão? Bons produtos ou não? Mas não ganha nada com isso, né? Mas vamos indicar a qualidade pra turma, né, galera? O importante é indicar, né? Ó, aqui o trinho de óleo, top, franco Quem quiser pegar o código dele, galera, ó Boa Tá? Vou focar Isso, deu pra focar Depois vocês param, pausa o vídeo e vê Então a água Aqui que é interessante, galera Que o Marcelo pediu pra eu comprar Esse galão aqui Vem 4 litros da Motul 4 litros de óleo Acaba compensando, né? Se você divide pelo valor do litro, né? E tem desconto, viu, turma? O óleo no galão de 4 litros, ele acaba saindo mais em conta Do que você comprando o litro sortido, tá? Então aí, como é 4 litros e 100 que vai, né? 4 litros e 100 Então tem que comprar um, mas aí Esse aqui a gente usa depois, vai repondo Enfim Eu vou mexer no sistema de arrefecimento Que faz tempo que eu não mexo Aí vamos usar o Radiex Aqui tem uma coisa interessante que eu não sabia, né? Geralmente o que vai Geralmente a gente está acostumado a ver A coloração cor de rosa Aí esse daqui só muda a coloração Mas é a mesma composição Beleza? O gui já está aqui por baixo da viatura O lavador está aqui O lavador está empolgado Olha o lavador O lavador Que aqui na oficina Arruma o carro O lavador lava E vamos embora Beleza, galera? Se o lavador está sujo, sai limpo Se o lavador está sujo Então estamos aqui O motor está sujo O sistema de arrefecimento está sujo Galera, eu não vou trocar o reservatório dessa vez, tá? Dessa vez vai ficar esse reservatório Não existe trinca nem nada Nele A tampinha é genuína Ford Então Não está vazando Então vamos manter esse reservatório aqui mesmo E vamos trocar o óleo E vamos trocar o óleo Mais uma dica também Mais uma dica para o pessoal, turma Scanner Equipamento primordial dentro de uma oficina Não adianta ser qualquer marca, tá? Tem que ser coisa boa Está bem É o que a gente trabalha hoje e não tem deixado a gente a desejar em nada A gente vai usar esse aqui hoje na hora da limpeza do sistema de arrefecimento, é isso? E vou dar uma olhada como está o sistema de injeção do seu carro também, né? Vou ver se tem algum erro Se tem alguma coisa gravada de avaria na memória da central Fazer um reset dela de parâmetros auto-adaptativos, né? Para deixar ela como se fosse uma configuração saída de fábrica Ela vai se adaptar ao seu modo de dirigir de novo O Gui, você olha, está muito escuro ou não? Cara Porque faz tempo que ele está horrível Ele não está tão escuro Você estava rodando um pouquinho no álcool com ele, né? Sempre no álcool Então ele fica um pouco mais claro, né? Porque você olha isso até com os dedos que fez o cabeçote, né? É Não escutem isso Não escutem isso, pelo amor de Deus É, Sr. Bruno É que no, vamos dizer assim No álcool Ele dá menos carbonização, né? Então, se estivesse utilizando gasolina, ele ia ficar bem Olha o avião Daqui uns dias, na oficina do Marcelo aqui Tem manutenção de avião Por quê? Porque a gente começa a gravar, passa avião Então Já foi embora já Então toda hora passa avião aqui Então já já Vamos fazer uma pista aqui em cima Pra descer avião pra arrumar também Tá aí Vamos dar uma analisada em falhas Olha que beleza Nenhuma falha detectada no sistema Top, né? Sim E galera, é assim Quando a gente fala pra vocês Não compra qualquer scanner Não compra aquelas percarias Que nem o tio William gosta de dar risada Do OBD2 O OBD2 Porque vocês apagam os códigos de falha da central E a gente que vai mexer no carro depois Precisa saber o que tinha de erro gravado Registrado na central Pra poder começar a fazer um diagnóstico Pra poder resolver o problema do carro Usando aquelas percarias Apagando o código de erro do carro A gente perde 2, 3, 4 dias a mais Fazendo um diagnóstico Por quê? Não tem essa informação mais salva na central do carro Entendeu? Por isso que a gente aconselha Não usa aquilo lá Se quiser usar pra fazer leitura de temperatura Como que tá funcionando o sistema Ok Mas não usa pra apagar a luz de injeção no painel Enquanto isso o lavador tá aqui Opa O lavador tá Agora tem o lavador Porque a oficina tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Agora tem o lavador também O Marcelão aqui O pessoal, os meninos aqui Tá que tá Vamos lá Mostra a motinha do Power Ranger do lavador Ó, ó Cês quer ser lavador? Cês quer ser lavador? Dá uma moiada aqui, ó Dá uma moiada na moto do lavador Ó Tá pagando bem aqui na oficina do Marcelo Viu, meu? Ó, tá pagando bem Tá pagando bem Pensando bem Acho que eu vou vir trabalhar aqui também, viu? Dica muito importante aqui do filtro, galera Como é que é, Oguê? Não precisa apertar até sair o sangue, né? Filtro aqui de óleo, galera Aperto é manual Jamais pega a ferramenta pra apertar ele, tá? O porquê, galera? Esse anel que tem aqui Sempre lubrificar ele com óleo Ou se você não tiver óleo ali por perto Que o óleo estiver fechado Pega uma vaselininha Lubrifica ele O porquê? Se ele grudar no metal ali no lugar Ele gruda o filtro e você não consegue tirar ele, tá? Então, aperto dele Ele já tem justamente essa parte aqui de trás Cheio de estrilhinha aqui atrás do filtro Que é pra você pegar no filtro e apertar, tá? Então aperto, galera Sempre manual Jamais com ferramenta, tá? Vamos lá, turma Vamos lá, turma Colocar aqui um alimento novo É, se tirar o... É, tem que tirar, né? Tem que tirar, isso Bem melhor esse lá Que não é igual aqueles outros Que é de... Não, não tem nada Aquele alumíniozinho, não Esse aqui tem um gargalinho Mas mesmo assim Não dá pra abusar E querer colocar direto Sem o funil, viu? Até mesmo porque aqui no X-Port Parece que o motor ele fica mais Vendido pra trás, né? E você vê o bocal Ele é caído pra lá Então se você não tiver funil, galera Faz caca A sede do negócio Eu não sei como é que tá saindo o áudio, galera Porque gravado o celular Faz tempo que eu não gravo o celular, né? Pô, turma Como é... Agora é 100ml, né? Então a gente vai no... No outro que nós compramos aqui, ó Pouco que a gente guarda o restante Pra completar, né? Aí tem a marcação do lado ali Que o Marcelo tá vendo Certo? Bom, turma Estamos aqui fazendo o processo de limpeza do sistema É o segundo enxague agora, Marcelo? Segundo enxague Então vamos Tá sujo, hein? Até aqui Não, tá sujo Galera, só pra explicar Seguinte Nós mexemos no... Nós trocamos a valta hermostática desse carro No metade do caminho, né, Marcelo? Que deu problema E depois, por conta de correria Alguns problemas que eu tive Eu não voltei pra colocar O aditivo no sistema de arrefecimento Já tem aqui uns seis meses que eu troquei Valvo? É Não, acho que faz uns quatro Uns quatro meses, né? Vamos finalizando aqui Lavou o sistema Agora vamos colocar uma água desmineralizada É isso que é certo? Essa é a palavra? Na hora que é pra falar Na hora que... Água pura Só pra turma entender o processo aqui, ó A gente tira a mangueira do retorno Completa com água desmineralizada o reservatório Ela vai expulsando toda a água da torneira Que tá dentro do sistema Muito bem O reservatório Marcelo deu um talento nele A bala O importante é enxergar a água lá dentro, ó Galera, depois eu vou fazer um vídeo Com os valores de tudo, tá? Porque tem gente que gosta de saber valores das coisas, né? A gente faz um vídeo separado pra não ficar longo Só com o que a gente gastou Vou fazer separado Da troca de óleo E do sistema de enriquecimento Bom, agora vai colocar o aditivo Da cor azul dessa vez Primeira vez que eu... Inclusive do Marcelo mesmo Primeira vez também, né Marcelo? Primeira vez colocando azul Ia pegar o rosa lá Mas aí só tinha um Eu comprei os outros dois É, ele foi antes Ele foi bem lembrado Ele foi antes de mim E comprou Aí na hora que eu fui lá só tinha um Podia ter comprado um azul e um cor de rosa Pra ver que ia ficar, né? Ficar bonito, hein? Ia ficar lindo Ia ficar roxo Ia ficar roxo Fizemos a limpeza com água da rua Água de torneira Aí você coloca a água desmineralizada Pra ela tirar toda a água de torneira De dentro do sistema E depois só completa com aditivo E já era A gente volta daqui quanto tempo? Seis meses? A gente volta? Agora? É Dois anos ou quarenta mil quilômetros Dois anos que você estive dentro? É Ah, pros caras do Zetec rocando Vamos falar menos, né? Vamos colocar aí um ano Um ano! Um ano! Tá? Não é dois anos não Um ano, é Um ano e vinte e cinco mil quilômetros É Pra depois não chorar que ferveu o carro aí Então coloca um ano Porque é simples Resolve o problema de sobreaquecimento do Zetec rocando É dois anos, basta pra um, acabou Ficou bem azulzinho agora E só pra gente falar novamente Acho que eu já falei durante o vídeo, não lembro mais Mas pra gente falar de novo Sobre o lance do reservatório Até quando eu dei uma pausa aqui O Marcelo falou Ah, capaz de o pessoal falar que você não trocou o reservatório Então assim É interessante você trocar o reservatório No meu caso Eu acho legal Pra você fazer todos os processos de limpeza E colocar o reservatório novo Porque fica bonito Fica agradável de você olhar, né? Porém Como alguns já sabem Esse carro provavelmente ele vai pra venda Eu não vou ficar investindo dinheiro Sem necessidade Porque é sem necessidade Porque o reservatório O Marcelo limpou E ele ficou bonito Dá pra ver O importante é Você ver o nível de água Ele tá funcional Sim Ele não vaza Não tem trinca nem nada E você vê o nível de água Olha, dá pra vocês perceberem por aí Tá vendo? Aí galera Acabou Colocou a mangueira no lugar Apertou a abraçadeira E pronto Fechou? Então já era Sistema pronto Pro rolê Daqui um ano a gente volta E aí o próximo vídeo A gente coloca os valores De tudo que a gente gastou Fechou? Tamo junto Um grande abraço pessoal Um grande abraço pessoal Um grande abraço pessoal Tchau Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma